quizzes e a gente vai falar sobre dois assuntos. Já vou adiantar um deles, que a gente vai falar sobre a diferença, né, das palavrinhas good e best, né? E também better. Mas, Daiane, isso parece tão fácil. Você parece, mas todo mundo errou, gente. E olha que tem gente pra caramba respondendo os quizzes. E eu olhei assim, eu fiquei chocada. Eu falei assim, oh? What? Né? What the hell? E aí, algumas pessoas vieram me perguntar, tirar dúvida, eu expliquei, enfim. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela? Já tá pra vocês? Deixa eu ver aqui. Não, não, tira o negócio. Isso aqui. Oh. Oh, my goodness. Ok. Ó, vocês tão vendo minha tela, né? Tá tudo bem aí? Tudo bem? Será? Que vocês tão vendo minha tela? Vamos ver. Vocês tão vendo minha tela? Deixa eu só ver nos comentários. Beleza. Então, tá, ó. Tá vendo no cantinho direito aqui? A minha intenção era tirar as frases amarelas. Então, não olhe as frases amarelas agora, tá bom? Eu vou contar com vocês. Ó, aqui no cantinho tem uma foto minha bem da metida besta no restaurante que eu amo. E aí, o quiz era o seguinte, ó. Where can you go to find the... Pontinho, pontinho. Quality cake. Né? Então, where can you go to find the quality cake? E aí, ou seja, onde você pode ir para encontrar... Eu não vou traduzir, senão vocês vão saber a resposta, né? O bolo de qualidade, vamos dizer assim. E aí, tinha as opções lá. Good, many, best and well. E qual é a resposta aqui? O que você responderia? Claro que vocês vão responder best, porque a resposta tá indo amarelo, né? Não era a minha intenção mostrar essa frase, mas tudo bem. Fiz que vocês não tão vendo a resposta aí. E muita gente ficou em dúvida entre good e best. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Where can you go to find the best quality cake? Ou seja, onde você pode ir para encontrar the best? O melhor bolo de qualidade. Então, assim, o melhor de onde? De todos. Você vê que quando a gente tem... Vai falar de o melhor, a gente vai usar o the best. E o the best é com a língua para fora mesmo, tá? Não é the best, não. É the best, ok? E aqui a resposta é the best. Por que que não pode ser good? Porque eu tenho o da na frente e eu tô falando do melhor. O que que é good? Good é uma coisa boa, né? É um adjetivo. E aí, é um adjetivo, é um adjetivo, isso mesmo. Agora, aqui não vai caber, porque eu tô falando do melhor. Aí eu separei mais dois exemplos pra vocês, ó. That's the best movie I've ever seen. Então, a gente tá falando aí nessa época dos Avengers, Vingadores, que eu ainda não assisti, by the way. Então, ó. That's the best movie I've ever seen. Esse é o melhor filme que eu já assisti. Então, eu tenho aí o the best. O que que é o the best? É o grau o quê? Superlativo. Ele é super. Sempre que eu vou comparar ele a uma coisa maior, né? Tipo, ao melhor de todos, né? Um grupão, eu vou usar o the best. Outro exemplo. Is that your best plan? Is that your best plan? Essa é a sua melhor caneta, né? Então, aqui eu não tenho o the na frente, porque normalmente, quando eu falo do melhor, eu vou usar o the best, o the também. Nesse caso aqui, não tem, mas eu ainda estou me referindo a uma caneta entre várias outras. Só uma caneta. Então, suponhamos que a gente tenha aqui 25 canetas. E aí, eu te pergunto. Is that your best plan? Por que best? Porque é a melhor entre todas, ok? Então, esse é o grau superlativo. Tudo bem até agora? Se vocês tiverem dúvida, comenta aí que eu paro aqui e a gente conversa, tá? Dúvidas sobre esse assunto, please. Ok? Let's go to the next one. Vamos pro próximo. Ok? Ó, então aqui já fechou. A gente já entendeu a parte do porquê que é the best. E aí, eu coloquei de propósito mais... Na verdade, foi outro dia, né? Pra vocês esquecerem. E aí, eu coloquei mais um quiz, que a teacher é mar, né? Eu sou mar, marzinha. Pra vocês esquecerem, eu botei outro. E aí, o quiz é o seguinte. E aí, as opções são... Tem essas quatro opções aí. E aí, qual seria a resposta certa nesse caso? Muita gente, de novo, ficou em dúvida entre o good e o best, tá? E aqui, a gente já precisa analisar. Eu já falei pra vocês que o good é um adjetivo. Ele significa bom, né? E o best é o melhor de todos. Eu sei lá do quê, né? Então, assim, se eu tô querendo te dizer que eu sempre tenho, consigo, acho, bons conselhos dos vídeos no YouTube, ou seja, boas dicas dos vídeos no YouTube, eu tô falando de boas. Eu tô falando de um adjetivo. Eu não tô comparando isso com ninguém. Eu não tô fazendo grau superlativo, nada disso. Só tô dizendo que é bom, simplesmente. Então, a resposta aqui é good, ok? Então, seria, I often get good advice from the videos on YouTube, ok? Good. A resposta é good. E aí, eu trouxe mais dois exemplos pra vocês. She's a good person. Or, she's a good teacher. Or, that was a good decision for Europe. Esse exemplo aqui, eu peguei no jornal que eu li hoje de manhã. That was a good decision for Europe. Foi uma boa decisão pra Europa. Na frase de cima, she's a good person. Ela é uma boa pessoa, tá bom? Então, esse parece que é muito simples, né? E aí, eu peguei essas bolinhas laranjas girando engraçado. E aí, eu peguei e falei assim, ah, essas aqui eu vou dar de bandeja pra eles. Uma mão com açúcar, né? Mas aí, eu vi que vocês ficaram em dúvidas. E o que acontece? Quem não conhece esses quizzes, o Instagram deixou uma funcionalidade que você sabe a resposta na hora. Ou seja, o feedback é instantâneo. Então, você já vai saber se tá certo ou se tá errado. Ok? Alguma dúvida com relação a essa parte? I often get good advice from the videos on YouTube. Ah, e deixa eu dar uma dica pra vocês. Por que que esse on aí tá escrito on YouTube? Eu não botei in YouTube, eu não botei at YouTube. Eu coloquei on YouTube. Por que que eu usei a preposição on? Porque tudo que eu vou falar que tem a ver com internet, tecnologia, tela, tudo que for tela, 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 eu vou usar o on. Então, eu vou falar sempre, ó, on Instagram, on YouTube, on Facebook, on television, tudo que tem tela vai ser on, essas coisas de internet, tá bom? Por isso que eu usei o on YouTube, tá? Vamos lá. Vocês tão me ouvindo bem, né? A Fernanda falou que o áudio falhou. Não? Tá. Isso aí, Reilani, ela é uma boa pessoa. Lembra do professor quando falou mamão com açúcar? Como é que é essa? Você sabia que tem um equivalente a mamão com açúcar em inglês? Eu dei essa dica no Instagram. Vamos ver aí quem que lembra. Deixa eu ver os comentários aqui embaixo, aqui, ó. Vamos lá. Better? Não, não, não. Celi, vai ser... Você tá em qual? Agora eu perdi. Se você tá no good and best, no segundo, a resposta vai ser o good, ok? Vamos lá. Terceira, terceira, terceira questão. Piece of cake. Alguém falou ali, piece of cake. Vocês tão que tão, me arrasou. Vamos lá. Vocês tão vendo a tela? Tá tudo bem? É o amarelo agora. The yellow one. Ok. Só subiando no meio da live. E aí, eu coloquei esse quiz aqui, que foi bem legal, ó. I have one cousin. Eu tenho um primo. He's a... Tantantantantantantantant. Cousin. Ele é um primo em alguma coisa. E aí, eu tenho as opções. Better. Eu tenho greatest. Tenho best. E tenho good. Ok? E aí, qual foi a confusão que o pessoal fez? Ficou bem dividido com better, best and good. E eu falei assim, vamos fazer uma live e vamos resolver esse problema. Ó, eu vou falar para vocês o português claro, tá bom? Não vou encher vocês com coisa de gramática, com explicação profunda. Pode ser que no futuro eu faça um artigo bem completão para vocês, falando de comparativo, blá blá blá. Mas hoje na live, o meu objetivo é que você saia daqui com a cabeça leve. Entendendo, é isso, aquilo, aquilo, outro ponto, acabou, ponto final, né? Então vamos lá. Tá, resumidamente falando, good, a gente já sabe que é um adjetivo e que significa bom, né? Nesse caso. O que significa best? Best a gente já sabe que é o melhor, no grau superlativo. E o better significa o quê? Better significa melhor. Só que o better vai se comparar com alguma coisa, entendeu? E normalmente, quando a gente usa better, que significa melhor, a gente vai usar melhor do quê? Ou seja, better than, you know? Better than. Então, enquanto best significa o melhor de todos, better é o melhor comparado a alguma coisa, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo desse, do good e do better. Não trouxe do best porque a gente já viu lá atrás, tá? Então, ó, he's a good cousin, que é a resposta do quiz, né? A resposta aqui é good. Por quê? He's a good cousin. Ele é um primo bom. Né? Bom, acabou, é só o adjetivo. He's a good cousin. Ele é um primo bom. Por que eu não poderia usar o better? Porque não faz sentido aqui na frase, ó. I have one cousin. He's a better cousin. Se eu fosse usar o better, eu poderia dizer assim, he's a better cousin than someone else. Então, melhor do quê, entendeu? E o que eu não posso usar o greatest? O que é greatest? Great é ótimo, né? Quando eu tenho greatest, nossa, agora travou a língua. Greatest, eu tenho, é como se fosse o mais ótimo. Tipo, ótimo, sabe assim? O totalzão de ótimo. Que aí cai no mesmo, na mesma ideia do best. Eu tô comparando ele ao melhor de todos, né? Então, se eu fosse usar he's a best cousin, não vai fazer sentido. Porque ele é o melhor de todos os cousins, né? Eu deveria usar o than na frente, não o a. Então, deveria ser he's the best cousin. Ou seja, ele é o melhor primo. Ou então, he's the greatest cousin. Ele é o melhor, o maravilhoso de todos, né? Então, teria que ter o than na frente. Como aqui eu só tenho o a, que é o artigo, né? Eu só vou usar o good. A good, he's a good cousin or the good place. Aquela série que tem the good place, né? Então, essa é a diferença. Agora, quando a gente fala de better, é aquilo que eu falei pra vocês. Ó, a gente precisa comparar com alguma outra coisa. Então, traveling, ó o exemplo que eu trouxe. Traveling is better than reading books to understand the world. Então, viajar é melhor do que ler livros para entender o mundo, né? Foi só uma frase que eu peguei de exemplo. Traveling is better than, ou seja, viajar é melhor do que. Tá vendo que eu tenho duas coisas? Eu tenho viajar e tenho ler. Então, traveling is better than reading, ok? English is better than português. I'm joking, no, no, no. Just putting a leg, ok? Ok, guys? Algumas dúvidas? Dúvidas? Deixa aí nos comentários. Eu vou olhar pra vocês agora. Ó, eu tô deixando bem aqui de verdade a tela do quiz que eu usei, tá? Vamos lá. This is a piece of cake. Ok. Ó, então tá. Então, vocês não têm dúvidas. É isso mesmo? Vou deixar mais quiz pra vocês de good, bad and best. Eu quero só ver. Quem tiver aqui na live errou, eu vou lá puxar a orelha. Porque eu sou dessas. Ok? Vamos ver, vamos ver. Ó, ficou bem claro a diferença. Top. Top. Arrasou. Agora a gente vai pra um assunto, gente, que não tem nada a ver com good, bad and best. Eu só trouxe esse assunto pra live, porque eu amo falar disso, tá? Ok? Próximo mais. É como se fosse um bônus pra vocês. Porque algumas pessoas mandaram mensagem pra mim direta no Instagram. E eu gravei áudio pra algumas delas, expliquei a diferença. Mas eu acho importante trazer também pra quem não mandou áudio, né? Pra quem teve dúvida e ficou quieto. Porque às vezes vocês acham que eu não respondo, meu Deus. Olha a imagem que as pessoas fazem. Mas eu respondo, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar de novo a minha tela. It's the pink one. A pessoa que tá aqui comigo tem que falar inglês, né? Porque senão a gente tá na roça. Porque eu vou falando só inglês, assim, ó. Ok? Beleza. Ó. Agora eu vou falar da diferença do can e do d. Tá bom? E aqui o quiz que eu coloquei. Eu coloquei lá no Ibirapuera. Toda besta, né? Num feriado de Páscoa. Enfim. É... E o... A pergunta é... Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Speak German very well. Né? Então, assim, você fala alemão muito bem, ó. Nanananana. Speak German very well. Você fala alemão muito bem. E aí as respostas, as opções são... Can you speak German very well? Or you can, or do you can, or can you too? Então eu fiz uma miscelânea aí. propositalmente, com base em alguns erros dos meus alunos e adivinhe só, qual foi a maior dúvida, qual foi o que ficou, as pessoas ficaram mais em dúvidas entre a letra A e a letra C então ficaram em dúvida entre can you e ficaram em dúvida entre do you can o que vocês acham o que vocês acham sem olhar para as respostas vamos lá, o que vocês acham can you speak German very well, or do you can speak German very well vamos ver vamos ver vamos ver letra A ou letra C, o que vocês acham letra A ou letra C pescoço torto, vamos lá ok ok, vamos ver Fernanda, Rodrigo Heilani Anny letra A a C a Anny fez esse quiz eu lembro que ela fez sempre me enrolo nessa mas acho que é A hum Leandro tá achando que é C ai que bom que alguém achou que é C porque aqui todo mundo acha que é A mas chega lá no quiz fica tudo dividido eu dou risada Maria a Tayhane a Suelen ela responde sempre é então eu respondo agora que eu tô lembrando do que ela falou isso mesmo Rodrigo letra C hum ups ok ó letra A ganhou né mas tem gente aí que seguindo a linha do raciocínio foi na letra C e eu vou dar a resposta pra vocês vamos lá pra tela de novo vou dar as respostas pra vocês a resposta né o que que acontece aqui eu tenho que usar suspense ok a resposta certa é a letra A por que que é a letra A ó can you speak German very well você fala bem alemão por que que as pessoas ficaram em dúvida entre a letra A e a letra C porque a gente tem no inglês o meu adorado do e does que eu amo de paixão na verdade eu amo tanto o do e does que eu fiz o material tem um vídeo aqui no youtube tem um artigão no blog tem exercício tem um monte de coisa legal sobre o do e does se você não conhece alguém põe o link do meu blog aí no comentário por favor pras pessoas irem lá gente porque o blog eu escrevo o blog todo e assim é sensacional sabe assim eu faço pesquisa eu coloco as minhas experiências com sala de aula enfim whatever então o que tá lá é com a linguagem de vocês não tem nada a ver com linguagem só de professor não não eu uso o vocabulário de vocês não fica simples da gente entender então depois com calma acabou a live você vai lá no blog dá uma procurada no do e does se você tem dúvida tá aqui eu fiz de propósito essa letra C do you can porque assim a estrutura tá certa quando a gente usa do e does a gente usa do you run or does she goes to the beach on Saturday a gente usa essa estrutura pra fazer uma pergunta e eu sabia que isso ia acontecer muita gente escolheu C e foi que realmente aconteceu mas o certo aqui é can you e eu vou dizer porquê quando a gente fala de can can you speak German very well quando a gente fala de can a gente tá se referindo a habilidades coisas que você tem habilidade de fazer e quando a gente fala de habilidade a gente vai usar o can que é poder e a gente não vai usar o do o can é um verbo modal né um modal verb então a gente vai focar nele quando for falar de habilidade e também de 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 coisas que você sabe fazer que você pode fazer quando a gente fala de falar uma língua a gente fala de que de habilidade falar inglês é uma habilidade né o que é uma habilidade é quando você tem o conhecimento daquilo você tem a teoria você tem que que é uma competência na verdade vamos dizer assim você tem a habilidade de fazer aquilo ou seja você sabe como fazer e você tem a atitude você chega lá e faz porque não adianta você saber a teoria você sabe falar inglês mas você não tem a atitude de falar inglês isso a gente chama de chá na parte do do processo de ensino e aprendizagem que é um processo que eu estudo todo dia inclusive semana que vem eu vou estar semana inteira num congresso de educação pra trazer sempre o melhor pra vocês e aí a gente tem esses três tópicos o conhecimento a habilidade e a atitude pra poder criar o que? uma competência então quando a gente fala de competência a gente fala de can a gente vai sempre usar o can então já dei uma aula de competência pra vocês já parte lá de professor quem é professor aí já pega já essa dica é então a gente vai usar o can quando eu falo pra vocês assim ó eu sei que eu tô capiando tá eu posso tô capiando eu vou dizer pra vocês I can't play the piano mas aí como é que é o nome dela que tá aí a Fernanda vai e fala Daiane eu não sei tocar piano aí eu vou lá e vou dizer assim she can't play the piano she cannot play the piano ela não sabe tocar piano né ou então o que a Fernanda tá colocando aí can I help you quando você oferece ajuda tipo posso te ajudar você pode fazer alguma coisa você vai usar can I help you foi uma frase que ela tá dizendo aí que ela associou com o can né então ó outro exemplo quando a gente fala de falar inglês né que no quiz eu coloquei o alemão mas vamos lá uma pergunta can you speak english I can speak english or I cannot speak english or my husband speaks english né mas isso daí já I'm sorry my husband can speak english ok e aí tem a ver com habilidade com capacidade de fazer alguma coisa por que que eu não posso usar o do ou o does nesse caso porque que o do não tem a ver com habilidade o do tem a ver com o que você já sabe quem já leu material o do tem a ver com aquele presente que é rotineiro é uma coisa que acontece com uma certa frequência então quando eu uso every month every year every day sei lá coisas assim que tem uma frequência usually I often coisas assim aí sim eu vou usar o do e does então eu vou dizer assim ó eu vou pra escola todo dia aí eu vou dizer assim I go to school every day agora se eu vou dizer pra você eu não posso ir pra escola todo dia porque sei lá eu quebrei o pé ou porque tô doente aí eu vou dizer I can't go to school every day because I'm sick you know tô doente então eu não posso ir pra escola todo dia mas eu tô falando de possibilidade entendeu a diferença por isso que não existe do you can't speak English very well essa frase não existe é ou can you ou não é ok vocês estão aí gente ou eu tô falando sozinha meu Deus do céu ok deixa eu ver se vocês estão aí dá um alô diz pra mim se vocês entenderam bem a diferença Eliane quanto tempo Eliane verdade que saudade muito bom gente ó vocês estão entendendo vocês estão aí a conexão tá boa yes teacher thanks Dayane hey Lani entendi yay ok escreve aí teacher tô aqui igual o Antônio fez o Antônio já botou tô aqui o Antônio é visionário eu penso ele escreve muito bom ok guys ok entendido e bem claro Mari Santos estou aqui então agora eu tô feliz tá todo mundo aí todo mundo acompanhando equivale o possível e provável no português é equivale com possibilidade né coisas que você tem habilidade de fazer ok Ariane querendo entendi Rodrigo yes daqui eu não saio daqui ninguém me tira ok Fernanda voltando na apresentação pessoal e eu tenho uma notícia pra vocês com relação a live de hoje eu não vou deixar essa live salva por vários motivos mas assim eu trouxe um conteúdo denso pra vocês ao mesmo tempo que denso leve e aí então vocês aproveitem pra anotar pra tirar anotar mesmo tirar ações dúvidas tirar print porque amanhã não vou tirar agora calma amanhã durante o dia tarde mas final da noite eu vou tirá-la do ar tá bom não vou deixá-la aqui não então se você tiver dúvida ou se você quiser copiar as frases anotar no seu caderninho de vocabulário que é muito importante ter não deixa de fazer isso depois da live ou amanhã durante o dia tá bom agora se vocês quiserem daiane do céu pelo amor de Deus eu quero mostrar essa essa live pra pra sei lá quem então quem já me segue no instagram deixa na minha última foto ó peraí deixa na minha última foto lá o que vocês acharam da live tá bom aliás vamos fazer uma coisa vamos criar eu não tô enxergando meu Deus vocês estão vendo a minha tela pronto agora eu acho que foi foi não foi não foi gente a gente com tecnologia é aquilo né beleza ó tá vendo essa foto aí que eu tô lá na avenida paulista gente eu preciso contar um segredo dessa foto aí embaixo dessa grade tava saindo vento e eu tava de vestido e né enfim coisas que acontecem comigo quem me acompanha sabe que Mico e Daiane combinam mas eu tava segurando e meu marido bateu a foto bem na hora assim ficou legal mas enfim deixa aí pra mim essa live pra ficar salva se vocês querem essa live salva e me dizem o porquê e aí vamos fazer uma coisa diferente eu tava pensando da gente criar uma hashtag específica pra essa live tá é o que que a gente pode colocar dessa live uma palavra que defina a live pra vocês ou uma hashtag que vai tipo chamar outras pessoas mesmo poder tá aqui junto com a gente poder tá aprendendo inglês tirando as dúvidas eu tenho algumas coisas na cabeça mas eu queria ouvir de vocês porque a live é nossa e aí se tudo der certo a gente faz toda semana a live né inclusive semana que vem eu não vou tá aqui vou tá no congresso a gente dá um jeito de fazer anyway só não vai ser com toda essa estrutura infraestrutura que a gente tem aqui mas eu vou pedir pra vocês darem ideia de hashtag aí né e e aí depois de lá no meu Instagram dizer por que que a live deve ficar no ar e aí é eu vou analisar a gente posta vou ver se deixa se não deixa o que a gente faz porque semana que vem vai ter mais né se tiver muito comentário se tiver bastante comentário eu eu deixo a live salva aí tá bom ok agora eu acho que foi né se eles estão eu estou vendo vocês estão vendo o Instagram ou a minha cara a minha cara e eu tô falando como se vocês não estivessem me vendo olhando pro celular né ok eu não tô vendo vocês cadê os comentários aqui preciso ver ó estão comentando lá no Instagram que perdeu a live tolinhos né vamos lá gente e aí ó nós amamos a live em inglês hum vamos lá mais ideias mais ideias mais ideias manda suave oh my goodness vamos lá vamos lá gente eu não acompanhei desde o início a live mas um pouco acompanhei adorei motiva pro vídeo ai que linda Ariane sem isolar aprenda inglês com live ao vivo sabe o que eu pensei posso contar eu vou esperar mais ideias que eu vou esperar mais ideias hein vamos lá eu vou esperar mais ideias e hoje eu tô abusada hoje eu tô pedinte sabe tô pedindo um monte de coisa pra vocês é vamos lá enquanto o pessoal escreve enquanto o pessoal escreve vamos tirar uma foto tá eu vou tirar uma foto aqui e vou com o cenário dos vídeos né vamos lá olha olha se liga na dica se liga na dica hashtag se liga na dica hashtag dica de ouro teacher is very good vem de inglês ah gostei dessa vem de inglês vem de inglês eu gostei dessa hein vamos lá vamos lá gente ó se tiver o bastante comentário lá na foto do insta pedindo pra pra live ficar gravada eu deixo a live salva e aí eu venho toda semana pra gente fazer a live do resumão do quiz tá bom não esquece disso hein gente se não tiver comentário eu não vou deixar a live salva mas se tiver bastante comentário e aí vocês podem rever depois e tirar suas dúvidas anotar enfim tá bom vamos lá e as hashtags gente o que vocês pensaram ó a gente tem a opção vem de inglês se liga na dica dica de ouro dica de ouro vamos lá teacher is very good filme filme eu teacher filme eu teacher vamos lá uma hashtag filme eu teacher já pensou uma hashtag filme eu teacher eu sei que você não botou de hashtag mas eu achei legal filme eu teacher hashtag filme eu teacher vamos lá gente hashtag filme eu teacher vou até anotar isso aqui inclusive filme eu teacher pronto fechou filme eu teacher muito do sem querer esse livro mas tá bom filme eu teacher vai ser a nossa hashtag da live de hoje cada live vai ter uma tá o que eu vou fazer ó english by daiane gente vocês são muito criativos já adorei agora não vou mais pensar nada não vou curtir título de artigo de vídeo vou fazer uma live gente me ajuda ó o que eu vou fazer eu vou tirar uma foto minha aqui só que eu tenho que tirar com os filtros do instagram por quê porque os filtros do instagram salva a gente né ok ó eu vou tirar uma foto e aí eu vou pedir pra vocês fazerem a mesma coisa tirar uma foto e daí eu vou postar nas stories do instagram vou colocar a hashtag da seli que é filma eu teacher e aí eu vou colocar e aí quando vocês fizerem isso vocês me marquem tá bom bota assim arroba to the list pra você poder ver e depois compartilhar porque eu sou assim gente eu sou orgulho eu sou como é que eu vou dizer eu tenho muito orgulho de vocês sabe assim daí eu fico igual uma boba compartilhando tá bom ó não se esqueça de marcar to the lead na foto tá bom a hashtag dessa aula vai ser filma eu teacher mas a o rodrigo deixou uma dica bem legal uma aí bem legal também ó save my life na live ó essa eu quero hein essa eu quero semana que vem eu quero essa já tá certo a hashtag da semana que vem rodrigo não se esqueça dessa hashtag eu achei bem criativa save my life na live adorei adorei essa é da semana que vem mas hoje vai ser o filme eu teacher porque a Celi né arrasou aí ok qual foto a última foto que tá no perfil do instagram uma que eu tô segurando o vestido porque tava ventando embaixo lá na paulista a gente tô compartilhando com vocês aí ó é nessa foto tá é nessa foto aí do do instagram que eu tô lá na avenida paulista saudade desse dia foi muito legal ok deixa eu tirar minha foto aqui filma eu teacher ai meu Deus do céu eu vou ter que tirar foto vou tirar foto com meu patinho desaparecendo ali ó ixi ficou embaçado vamos tirar outra tira também gente enquanto eu tô aqui tirando vocês tirem também pega o celular aí todo mundo pega o celular pega o celular todo mundo take your phone no no your mobile phone e aí vocês vão tirar a foto de vocês vamos colocar hashtag vamos lá como é que é mesmo a hashtag esqueci ah é filma eu teacher filma isso coloca a hashtag na foto e também a é isso você vai nossa calma peraí vocês confundiram a minha cabeça reilani na foto do instagram você coloca pra gente ficar com a live salva e aí eu faço a live toda semana o que você vai fazer é tirar uma foto sua tipo na live que nem eu faço aqui assim ó né que nem eu fiz e aí vocês vão colocar na foto dos seus stories vão colocar a foto dos seus stories a hashtag filma eu teacher e aí vocês vão me marcar que é arroba que é o meu perfil do instagram né arroba today lead vou tá vermelho que eu gosto do vermelho ok se você tá de pijama porque ó ó a fernanda falou que posso tirar foto não tô mal acabada a anny falou que tá de pijama não tem problema tira a foto da tela até porque a hashtag é filma eu teacher e aí vocês colocam a hashtag e o o meu perfil no instagram tá bom mas tira a foto da tela deixa eu tirar também que daí eu vou postar duas vezes o pessoal do instagram não vai entender nada ó eu vou tirar aqui e vou fazer lá pra vocês darem uma olhada tá beleza ok ok e aqui vai sair a hashtag do filme eu teacher da Celi e a minha bagunça aqui atrás é a minha cara fazer isso né só que eu não tô saindo aqui não ficou do jeito que eu pensei vamos ver aqui ó gente mulher é fogo pra foto quer ver que o Rodrigo já tirou já postou como é que saiu aqui ok deixa eu tirar outra que eu não gostei meia hora de live é a foto mas tá bom ah agora vai ó pronto uh pronto e aí é simples vocês tiraram vocês colocam a hashtag filma eu teacher e me marquem arroba today underline Lizy que é pra eu ir lá no seu perfil compartilhar porque eu gosto de né dessas coisas eu acho muito da hora tá bom e aí você aproveita também e convida seus amigos pra poder participar da live na semana que vem porque a pessoa vai dizer assim ué quem que a Raylani tá postando aqui em inglês né quem que é essa pessoa e aí a gente aumenta a nossa comunidade né a gente aprende todo mundo junto ok vamos lá Mônica Santana também gostou legal sorri aí please ah então tá bom peraí ó gente eu tô sorrindo diz quando é pra parar tá ok pessoal então pra recapitular o que que a gente viu na live de hoje a gente viu a diferença entre good and best the best and good a gente viu a diferença entre good best and better e a gente conversou um pouco sobre o uso do can versus do e da simple present ok ó não se esqueçam eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa live que esse nem uma horinha que a gente ficou aqui que vocês tenham é ganhado né algo de útil tenha absorvido alguma coisa que vocês vão levar pra vida de vocês não só no ensino não só no ensino de inglês mas pra também como pessoa pra gente crescer juntos e aí semana que vem a gente tá aqui de novo eu não sei ainda como vai ser a infraestrutura de onde eu vou estar mas de qualquer forma se tiver bastante comentário na foto lá que eu falei do instagram eu vou deixar a live salva e semana que vem eu volto aqui pra gente fazer uma revisão dos quizzes que eu vou postar a partir de hoje também todo dia eu posto entre 3 e 5 questões lá no instagram tá bom e a gente faz esse bem bolado o meu insta é arroba arroba é ótimo arroba today today underline lead eu vou deixar aí no comentário pra você ver como é que se escreve tá today underline lead é o meu instagram é o instagram da today ó deixei aí ó ok ok lembre de meu nome hey learning ok não esquecer ok 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 muito bom estar aqui com vocês foi uma live que eu fiquei muito feliz com o resultado vocês participaram bastante vocês são today leaders são só o número 2 e isso é ótimo eu espero que vocês tenham um bom dia amanhã uma ótima semana e por favor me diga se você precisa de ajuda eu estou aqui para te ajudar ok see you next live see you on instagram bye bye